A procura de ontem Ontem foi o melhor dia de sempre Quem me dera voltar a fazer tudo outra vez Como é que posso lá voltar? Sei que quando olhas para as estrelas Estás a olhar para a luz de um milhão de ontens Teria de andar mais depressa do que a luz 299.792.458 metros por segundo Umas sete vezes e meia ao contrário dos ponteiros do relógio À volta da Terra a cada segundo para voltar a ontem O que anda mais rápido que a luz? Um autocarro não anda à super velocidade da luz Tenho de fazer uma máquina do tempo Ou um fogotão super hipersónico Alguns cientistas dizem que há buracos de minhoca no espaço Que nos podem levar para trás no tempo Só tenho de encontrar um Não me parece um Acho que este também não Avô Ajudas-me a encontrar o caminho para ontem? Por que queres voltar a ontem? Porque foi o melhor dia de sempre, avô Foste feliz ontem Mas ainda virão muitos dias felizes Deixa-me contar-te como foram Alguns dos meus melhores dias Vi dez mil pássaros a voar ao pôr do sol Vi luzes brilhantes a cintilar num céu negro Dancei ao luar com o amor da minha vida Ri até de madrugada com amigos velhos e novos Flutuei por entre as nuvens e sobre as águas revoltas Escalei uma montanha com um pico coberto de neve E mergulhei fundo no oceano azul Os nossos melhores dias criam memórias felizes Mas cada dia traz a possibilidade de uma nova aventura Por que ir à procura de ontem Quando podes ser feliz aqui, hoje? Obrigado